Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos falar com vocês sobre Kim Hyun-na. Sim, gente, uma das maiores rappers e solistas da história da indústria sul-coreana. Uma das minhas ultimate biases. Eu amo ela demais. Nine-two liners, muito orgulho. E a gente vai contar um pouco da carreira dela pra vocês, porque assim, a carreira dela é super extensa. Ela é a rainha dos debuts. E a gente vai dar uma pincelada. Provavelmente a gente não vai falar tudo, porque é coisa demais. Eu acho que já pegar uns maiores feitos ali e falar sobre isso. Porque se a gente for falar tudo, o vídeo vai ter três horas. Mas a gente espera que ao final do vídeo, você que não conhece tão bem ela, possa conhecer um pouco mais dela e se apaixonar por ela, como a gente se apaixonou. E saia do vídeo já procurando todas as músicas dela pra ouvir. Fatos. A Hyun-na nasceu em 92, na cidade de Seoul. Ela formou na Korean Arts High School e depois ela se graduou com honras na Konkuk University. E de Seoul também. E em música contemporânea. Sim, ou seja, ela é foda. Ela é foda. E ela era tão prodígio que com 14 anos ela debutou no Wonder Girls da JYP. 14! Sim. Só 14 anos. E ela participou do primeiro mini álbum, The Wonder Begins, que lançou em 2007. Sim, mas infelizmente, com apenas um ano dentro do Wonder Girls, ela teve que se, né, tipo, se desligar do grupo porque ela tava com gastrite. Ela tava com problemas, assim, de tomar cais, desmais. Ela tava perdendo muito peso. E os pais dela, por ela ser de menor, tomaram a decisão executiva de desligarem ela do grupo. É, né, errada ela não tava, né, porque, tipo, assim, imagina... Nossa saúde em primeiro lugar. Saúde em primeiro lugar. Imagina os pais dela como que ficaram preocupados. Principalmente porque ela era uma criança, ela era uma adolescente. Geralmente, ela saiu com 15 anos do grupo, então, tipo... E no ano seguinte, ela foi transferida pra Cube Entertainment e foi contada pra debutar no 4 Minutes, que debutou em 2009. Com o single Hot Issue, que foi um, assim, fez um barulho muito bom pra uma empresa que não era da Big 3, entendeu? E ela debutou solo em 2010 com a música Change. Que alcançou o segundo lugar nas paradas digitais e vendeu mais de 2 milhões de cópias. Ou seja, ela já chegou no negócio ali solo, já, ó... Mas, infelizmente, o Instituto Coreano, que avalia se uma coisa é apropriada ou não pra TV e tal, colocou, como não apropriado pra todas as idades e pra todos os públicos, o MV de debut da Ryunah. Ela sempre foi uma figura controvérsia, ela sempre foi uma figura bastante sensual, ela sempre foi uma mulher avante do seu tempo. E desde o comecinho da carreira, quando ela ainda era muito jovem, 18, 19 anos ali, ela já tinha encontrado esses problemas, né, coreanos. Ai, Coreia, por quê? Sim. Deixa as mulheres. E em 2011, ela continuou com sua carreira solo, lançando Bubble Pop. Que já foi outro sucesso também, só que também foi impedido de passar em televisão, e foi proibido de ser transmitido por ter cenas picantes. Gente, o mais legal é que Bubble Pop tem uma das letras mais chicletes, mais bobinhas, e sobre, tipo, o primeiro amor, sobre você gostar de uma pessoa. E mesmo com todo, tipo assim, com todo o boicote que a Ryunah sofria, por ela ser uma figura um pouco controversa, Bubble Pop ainda é, tipo, tá em todas as listas que eu vejo na internet, como nos maiores MVs da história do K-pop, como nos maiores hits da história do K-pop. E é um, acho que, tipo assim, todo o nosso idol dessa geração já fez um cover dessa música, porque ela é lendária. Porque o hino é lendário, ficou marcado na história do K-pop pra sempre, mesmo com toda essa proibição que teve de transmitir. Exatamente. E mesmo com todo o boicote, naquele mesmo ano, ela ainda ficou em 17º lugar pela Billboard de Artist to Watch, sabe? Junto com a Miley Cyrus, esse povo da Disney, ou seja... Justin Bieber. E continuando, mais um debut pra lista dela. Um projeto totalmente inusitado, né? Um projeto totalmente inusitado, com o Ryun-san do Beast. A Cube anunciou que os dois estariam montando uma subunidade chamada Troublemaker. Que se você é K-pop, a gente não precisa de explicação. Não precisa, eles são lendários. É a subunidade mais controversa da história do K-pop, e eles eram, pra nós, os momentos mais marcantes em award shows ever. Exatamente. Quando eles fizeram a apresentação no Mama, e eles se beijaram no palco. E obrigado pelos vinhos com o meme lendário do Tia Nyo, que ficou cravado na história do K-pop, e a gente vai colocar aqui pra vocês. E como se não bastasse a Ryun-san sendo precursora de tantas coisas dentro da indústria musical, ela também começou a fazer, tipo assim, um pouco da coisa fashion, assim. Ela começou a tentar esse lado fashion, e ela lançou uma linha, né, de moda, de roupas, chamada Spicy Color. E, cara, que também foi um sucesso, deu sold out na Coreia, tudo que ela vestia era, tipo, hit. E é muito interessante que ela, em parceria com a empresa, que desenhou as roupas. Tipo assim. Estilista, né, gente? Rapper, cantora, dançarina. Rappers, dançarina, estilista, ela é tudo. E, além disso, na linha de roupas, tinha roupa pra tudo quanto a gente. Tinha roupa nerd, cute, sexy, pra literalmente qualquer estilo que a mulher quisesse vestir. Gente, eu falo... Ela é perfeita. O mundo é de Kim Hyun-ah, a gente só vive nele. E como se não bastasse a lenda, nesse mesmo ano, estrelou um dos maiores MVs da história do mundo, o maior MV da história do K-pop, que foi Gundam Style. Ela foi escolhida pelo próprio Psy. Psy himself pegou e falou assim, eu quero essa menina. Porque é ela que vai casar com o conceito desse MV. E ela ficou conhecida aqui pra gente também no Ocidente, né? Ela também fez a versão dela, né, de Gundam Style, Opa, Just My Style, que também é um dos MVs mais recentes do K-pop, tem quase um bilhão de views. Então, assim... Realmente, tudo que Hyun-ah faz é sensacional, incrível, vira ouro. Ela toca timidas. Ela toca, vira ouro. E ela ainda lançou mais um álbum chamado Melting, com a faixa título Ice Cream, que teve até participação do Psy, não é, né? E quatro dias depois do lançamento, alcançou a marca de 10 milhões de visualizações, naquela época. Ou seja, o casamento de Hyun-ah com o Psy dá certo, né? Dá certo, né? Tudo que eles fazem na indústria dá certo. Exatamente. E nesse mesmo álbum, temos músicas como To My Boyfriend e Very Hot, que foram músicas escritas por ela. Inclusive, Very Hot foi proibida pela SPS. E pela NBC. É, mas assim, ela é a artista mais boicotada, mas o mesmo tempo é mais bem-sucedido, então... Não adianta, Corel. Vocês podem tentar boicotar Kim Hyun-ah, mas ela não vai adiantar. Porque a resposta da Kim Hyun-ah, a boicote, é trabalho e talento. E no ano de 2013, ela se uniu de novo a Hyun-same, dentro do Troublemaker, e eles lançaram a faixa Now. Que simplesmente teve um all-kill. O que é um all-kill? É quando um single ou um CD debuta em todos os charts da Corel em primeiro lugar. Em número 1. Eu acho que o boicote não funcionou muito bem, não. Não, e now é também uma música lendária, com MV lendária, com uma história muito pesada, assim, tipo, tendo MV, com uma música muito boa também. E assim, eles tiveram um all-kill merecidamente, porque é realmente um hit. E o acidente já estava começando a notar ela de verdade, tanto que ela foi chamada pelo Funny or Die, pra participar de um sketch, junto com a Rita Ora. Rita Ma era uma das, tipo assim, das rookies saindo lá do Reino Unido, que estava fazendo muito barulho, no ano daquele ano, né. E em julho de 2014, ela lançou o single Red. E a Rolling Stone na Mio Red, como o quinto melhor clipe de 2014. Ou seja, uma mulher coreana, foi notada, pela Rolling Stone. Uma das maiores publicações do mundo. E ela só tinha 22 anos. O poder. E em paralelo com as atividades do 4 Minutes, a Yuna continuava lançando música solo. E a Cube anunciou que ela lançaria mais um mini álbum, chamado A+. E o teaser desse mini álbum, alcançou 2 milhões de visualizações, e mais de 33 mil likes no Twitter. Tipo, muito rápido. Muito rápido mesmo. Que pra época era muito mais. Muito mais, né gente. Pensa lá em 2015. Sim. É muita coisa. E nessa mesma época, ela performou junto com a Kwasa, do Mamamu no M Countdown. Gente, o impacto dessas duas juntas. As presidentes da Coreia juntas. Meu Deus. Como é que o mundo não implodiu? Meu Deus. Gente, as mulheres mais empoderadas da Coreia juntas. Amém, senhor. O que foi isso? Só que, infelizmente, em 2016, a Cube anunciou o desbende oficial do 4 Minute. Todas as meninas, infelizmente, tipo, por causa de algumas divergências criativas, não renovaram o contrato com a empresa. E a única pessoa que resolveu renovar o contrato com a Cube foi a Yuna. Foi a Yuna. Yuna. Yuna, por quê? Por quê? E mesmo com o desbende, ela continuou bombando muito com o Roll Deep, né? A faixa Roll Deep, que foi a faixa título do álbum em plus, que foi um sucesso. Sim. E ela lançou mais um álbum solo, que foi o Awesome. E ela estreou um reality show solo, que era o X-19. Sim. E em 2017, veio outro debut lendário, com os meninos do Pentagôn, que foi o Triple H. Ela se apaixonou dentro do Triple H, pelo band-made dela, o Idon. A gente já fez um vídeo explicando, todo mundo já sabe, mas a gente... Todo mundo já sabe o que aconteceu. Fala detalhadamente como eles se apaixonaram, né? Exatamente. E foi um pouco, um ano depois, um pouco tempo depois do primeiro comeback deles, que descobriram que eles estavam juntos, e eles não negaram, e a gente sabe o que aconteceu. Eles foram expulsos da empresa, né? E se você quiser saber todas as histórias com detalhe, vai ver o nosso vídeo, que a gente contou tudo direitinho. Sim, foi a maior traição pra mim, de todos, da indústria do K-pop até hoje. Exatamente, porque, pô, a Ryunar, ela literalmente carregou a empresa nas costas, durante todos esses anos. Ela literalmente levantou... Como a gente sempre fala. Aham, ela levantou e levanta o nome da Cube sempre. Então, tipo assim... A Ryunar não é o que ela é por causa da Cube, a Cube que é o que é por causa da Ryunar. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E mesmo depois, assim, de viver a sua liberdade, de viver suas coisas, eu acho que ela devia estar sentindo falta dos palcos, né? E graças a Deus, um dos melhores amigos de indústria dela A gente te ama, meu amor, meu Deus. A parceria Ryunar e Psy sempre dando certo, né, gente? Sempre dando certo. E ela foi assinada pela PNAT no começo desse ano e ela debutou agora com Flower Shower. A gente também reagiu ao debut, a gente vai deixar linkado aqui. Mais um debut solo, né, gente? Maravilhoso. Quais debutes essas mulheres não teve, né, gente? Gente, ela é a rainha dos debutes, assim, eu acho que só o Mark, antes de ter que estar correndo atrás dela. Exatamente. Acho que os dois ali são os debutes King and Queen ali. Exatamente. Pro debuters da indústria. E, cara, ela mostrou de novo, ela calou a boca da Coreia mais uma vez, que sempre falou que, tipo assim, ela só vendia porque ela se sexualizava, sendo que ela sempre quis ser quem ela era, e as fases da vida só vão mudando, e agora ela quis fazer um conceito princesa, porque ela pode ser o que ela quiser. Ela quis ser cute, todo mundo achando que ela ia lacrar mais uma vez, com algum single picante de novo, que ia ser proibido. Ai, não. E não estaria errado se ela fizer essa. Não estaria errado. Mas ela quis mostrar uma outra versão, porque ela é uma princesa. É, ela quis mostrar que é esse lado dela agora. Ela falou que ela é uma flor. É. E que se vocês não vinham, o problema era, tipo, vocês que lutem, porque ela é uma flor. Ela é uma flor perfeita. A gente sempre viu. Exatamente. E foi um sucesso, mais uma vez, todo mundo adorou, os críticos adoraram, porque aquela coisa, né, Rio Ná só faz hit, parceiro. E a gente mal pode esperar pra ver o que a carreira dela vai, tipo, reservar. Trazer pro futuro. Exatamente. Porque a gente sabe que tudo que que Rio Ná fizer, a gente vai amar, porque ela coloca muito dela nos projetos dela, ela coloca muito amor nos projetos dela. E quando você faz isso com amor, e coloca a sua verdade, não tem como não dar certo, sabe? Exatamente. Ela é luz, né? Não é à toa que ela tem um relacionamento tão saudável, ela tem amigos maravilhosos, porque ela é luz, sabe? E assim, quando a gente pensa na carreira dela, parece que ela já tem, tipo, 40 anos, e ela só tem 27, sabe? Então, como mais que ela não vai poder entregar pra gente, sabe? Então, assim... É só o começo. É só o começo. É só o começo. É o melhor da TAPUV. A gente não viu o melhor da Cunho e o Rio Ná ainda. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês que conhecem a Rio Ná, tenham gostado desse vídeo. Você que não conhece, vai procurar. Sim. E é isso. Vai começar com a gente nas redes sociais, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, pede mais perfis solos que vocês queiram saber um pouco mais da carreira da pessoa. É isso, gente. Amamos vocês. Um beijo. Anjão!